Olá, bom dia para você. O governo agora já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco da entrega da primeira etapa do projeto Belém Porto Futuro. A obra de revitalização da área próxima ao porto de passageiros recebeu mais de 34 milhões de reais do governo federal. O parque conta com espaço de exposição, shows, quiosques e levou em conta a sustentabilidade e acessibilidade. O KC-390 da Força Aérea Brasileira pousou agora de manhã, pelo horário de Brasília, em Beirute, com os suprimentos da Missão Líbano. A aeronave levou cerca de seis toneladas de medicamentos, alimentos e equipamentos de saúde doados pelo governo brasileiro para atendimento às vítimas da explosão em Beirute na semana passada. Após quatro meses de queda, o setor de serviços cresceu 5% em junho em relação a maio. Segundo o IBGE, dos 166 serviços analisados, o segmento de restaurantes foi um dos que mais influenciaram o índice por causa da flexibilização das medidas de isolamento social. E o Banco Central aprovou a nova ferramenta para pagamentos instantâneos, que promete mais segurança e agilidade em operações financeiras. O PIX, como é chamado, vai ser mais vantajoso que o TED e o DOC, por exemplo, e começa a funcionar a partir de 16 de novembro. Com o novo sistema, vai ser possível fazer pagamentos ou transferências de contas físicas ou jurídicas a qualquer hora do dia e até nos fins de semana e feriados. E o dinheiro entra ou sai da conta na mesma hora, em até 10 segundos. No PIX, não só o dinheiro vai imediatamente, como as informações, aquela transação específica, cursam imediatamente. Para utilizar o PIX para um pagamento, por exemplo, basta ter um QR Code ou criar uma chave com dados como nome, CPF, número do celular e e-mail. Simples assim, é possível também fazer uma transferência instantânea, sem a necessidade de informar a conta e a agência bancária. Os bancos serão os responsáveis em disponibilizar a tecnologia do PIX. Além da agilidade e segurança, outra vantagem do sistema é econômica. Não haverá cobrança de taxas para os pagamentos de contas por meio do PIX, nos casos de pagador e recebedor serem pessoa física. E os bancos também vão gastar pouco para efetuar a movimentação financeira. Bom, não é? A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.